Olá, Mundi! Seja todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Júlio Vieira, mas antes do conteúdo de hoje começar, já se inscreva no canal, clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos e deixe o seu comentário, porque ele é muito importante para o crescimento do nosso canal. Então, bora para o vídeo! Seja todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou Júlio Vieira e como está escrito no nosso GC, nós vamos falar sobre a Academia de Drags 3, né? E ter hoje um novo convidado ou convidada... Quem será que vai estar batendo um papo muito especial comigo, né? Mas antes desse vídeo começar, como eu falei aí, já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos, porque é muito importante, e qualquer sugestão de pauta, ideias, pode mandar por inbox ou para o nosso e-mail. Antes do vídeo começar, queria já deixar um alerta para vocês aí que acompanham a Academia de Drags, né? E dizer que não caiam em um golpe. Mas que golpe é esse, Júnior? Bom, muitas pessoas estão aí hackeando conta no Instagram, né? E a vítima da vez foi a nossa querida Fefe, que teve o perfil dela hackeado. Não se sabe o certo se foi hackeado ou não, né? Mas uma das coisas que indiz aí que foi hackeado é porque está sendo publicado alguns anúncios de produtos, de eletrodomésticos, geladeira, iPhone. Então isso já é um resquício aí que o perfil da pessoa foi hackeado. Então você que acompanha a Academia de Drags, você que acompanha a Fefe aí, não caia no golpe. Não vá comprar nenhum produto porque está lá no perfil dela, porque o perfil dela é verificado, é confiável. Não, gente. Isso acontece com todo mundo. Infelizmente aconteceu com a nossa querida Fefe, a nossa inspetora aí, né? Do Academia de Drags. Agora, voltando sobre a questão do nosso vídeo de hoje, a nossa convidada é mais do que especial porque ela gosta de cosplay, eu também adoro. Olha, gosta desse universo. Olha a canequinha que linda. Ah! Estou só esperando voltar os eventos e animes, essas coisas todas, para estar novamente nesses eventos bacanas. Quero me fantasiar também, me vestir de cosplay. Então essa convidada de hoje, ela representa muito, né? Esse universo cosplay. Para todo mundo que gosta de animes, de personagens assim, ela está dando um show sobre esse universo de cosplay. Mas antes de eu começar a bater um papo especial com ela, a gente vai ver o VT e você vai conferir um pouquinho mais sobre a vida da nossa convidada de hoje. Confere só. Fora. Fora. É aqui, ó. Oiê, eu sou a Eslováquia, eu tenho 35 anos, eu sou aqui de São Paulo, capital. Bom, eu sou formada em administração hoteleira e design de moda. Eu sou tetracampeão mundial de cosplay, então eu já fui quatro vezes campeã do mundo. Os idiomas que eu falo hoje são inglês, português, espanhol, francês, chinês, japonês e italiano. E me chamo de Eslováquia. A Silvete vai conseguir falar? Vamos ver, vamos aguardar. A Fefe, coitada, ficou presa no espelho desde a última temporada, cinco anos em cativeiro. Ela ficou cinco anos com aquele guarda-roupa que ela trouxe para a academia, coitada. Já que eu estou aqui, né, gente, a diretora Silvete me contratou, me prendeu, desculpa. Ok, amarrada no corpete, com um sapato que era dois números a menos que o meu, seis meia calça, um negócio que eu não podia nem fazer, abria tudo, ficava perereca de fora. Então, one, two, three, ready, set it, go! Falei, bom, vou jogar para o lúdico, vou meter aí, vou pegar um véu de Isis, vou jogar um Vauderville. Porque falei, caramba, esse figurino não é um figurino de performance, é um figurino de foto, de close, de ser tuberculosa mesmo. Eslováquia, você é incrível, você sempre tem um visual impactante em todas as performances que eu já vi você fazendo. Hoje, eu acho que com o tempo e a música e tudo, eu esperava mais de você, eu confesso. Eu demorei um pouco para entender a questão do visual e a música, porque são de etnias distintas. Eu pensei demais, acho que foi too much, eu não consegui ter ali uma linha de razão. Pois é, a nossa convidada de hoje é ela, Eslováquia. Tudo bom? E aí? Tudo bem, gente? Como vocês estão? Obrigado. Menino, eu fiquei bobo, né? Eu estava fuçando o Instagram da Eslováquia, eu fiquei bobo com as fotos, com tanta foto bacana de cosplay. E me lembrou tanto os eventos, né? Nossa, de animes. Ah, gente, que saudade. Eu fui, eu fui no Anime Friends, né? Não fui no CCXP, né? Que é um dos maiores, né? Porque eu não consegui. E os versos depois já estavam esgotados. Então, infelizmente, não deu. Mas, acabando a pandemia, quero estar lá firme e forte. Vai dar tudo certo. Mas me conta aí, hein? Como surgiu esse convite para fazer a Academia de Drags 3? Voltando com tudo, pós-pandemia? Bom, seguinte, para começar, o Academia começou na minha vida em 2016, né? Eu me lembro que logo depois, na época da... Depois que passou a segunda temporada, eles já abriram inscrições para a terceira. E seriam inscrições presenciais, né? Seriam... A gente fazia shows, e aí teria a primeira etapa, a segunda etapa, a final. E aí, as duas vencedoras já estariam no elenco da terceira temporada. E aí, eu e a Silke, na época, a gente super baby-drag, a gente super começando. Olhando para a cara da outra, e falou, amiga, vamos? Amiga, vamos. Perdão, eu estou aqui, só nesse momento da gripe, não sei se é gripe, não sei o que é. Covid não é o que estivesse semana passada, tudo só em controle. Mas, eu tomo uma tossinha aqui. E aí, a gente passou a primeira fase juntas. Aí, a gente foi para a final juntas. E a gente venceu a final juntas, no comecinho de 2017. Então, tem quatro para cinco anos. E aí, a Academia acabou entrando nesse hiato, por conta de patrocínio. Que é um projeto individual, um projeto do próprio Alê, da Lita, do pessoal. Não tem patrocínio, não tem apoio. E aí, entrou nesse hiato. E aí, logo, veio a pandemia. E aí, na pandemia, tudo entrou em ato. E aí, agora, no finalzinho do ano passado, começou um burburinho de que ia voltar, que ia voltar, que ia voltar. E aí, a gente começou, a gente teve o convite. A Alita mandou uma mensagem. Vocês querem? Aí, eu olhei para a Silvia e a Silvia, por mim, falando que se você for, eu vou. E aí, a gente foi. E aí, foi isso. A gente gravou ainda, numa fase mais fácil da pandemia. Com todos os protocolos, foi uma coisa bem restrita. A produção era reduzida, o elenco foi reduzido. Muita coisa aconteceu por vídeo, muita coisa aconteceu online. Mas, conseguimos gravar. Foi tudo certinho. A gente gravou agora, no segundo semestre de 2021. Bom, gente, pode ficar despreocupados aí, que nós não vamos soltar spoilers aí, né? Do que vai acontecer nos próximos capítulos, episódios da Academia de Drag. Mas, nós vamos, sim, saber um pouquinho mais sobre a vida da Eslováquia, sobre esse universo drag, que é um universo muito bacana, né? Para quem gosta, para quem acompanha, para quem tem o dom. E, também, vamos comentar um pouco sobre os dois episódios que foram soltos aí na estreia. Meu, Verdades Secretas, né? Pegou a gente, São Brina. Dois episódios ao mesmo tempo, eu fiquei chocado. Todo mundo, nem a gente sabia. Eu confesso que não achei ruim. Porque eu ia morrer. Porque flopei. Mas, e foi muito legal, porque é logo a estreia, a gente estava super ansioso. Fazia muito tempo que a gente queria saber como que ia ser, como que ia ser edição, como que ia ser, como que as pessoas iam entender a gente, como que ia aceitar o elenco. E foi muito legal ter logo de cara uma hora inteira aí de academia para a gente repercutir a semana inteira. Agora, uma coisa muito, muito importante, que quando a gente vai entrevistar um artista, uma drag, é de onde vem o nome? Porque House of Slovakia, né? House of Slovakia é o arroba, né? Ah, tá o arroba. Mas o Steve foi o... É o nome Slovakia mesmo. Que o arroba tá aparecendo aqui embaixo, tá, gente? Segue a Slovakia lá, tá? Mas de onde você ouviu o nome? Slovakia. Slovakia é o seguinte. Quando eu comecei a montar, eu pensei muito, eu fiz vários brainstorms, vários painéis e várias coisas. Falei, cara, eu preciso de um nome que seja legal, um nome que eu vou levar pra frente, um nome que daqui a seis meses eu não vou me cansar, não vai ser uma coisa de hype. E aí eu fui pra vida da minha família. Eu descobri que minha família foi parte de avô, eu sabia, mais ou menos. Eles vieram da região da Slovakia, né? Eles fugiram da Segunda Guerra Mundial, foram a Portugal pra sobreviver. Eles tiveram que trocar de nome, eles ganharam nome falso, eles ganharam identidades falsas e vieram pro Brasil. Um grande grupo de falsários. Não, brincadeira. Eram só judeus tentando sobreviver. Pois daí eles vieram pro Brasil e tiveram de renegar toda essa herança deles. E aí eu achei que como eu criaria uma nova persona, eu criaria uma nova identidade, eu poderia resgatar isso que eles tiveram de abandonar lá atrás. E eu acho um nome super bonito, eu acho um nome super forte, eu acho a bandeira... Curto, né? É o nome curto, fácil de falar. É um nome que fácil, mas o Silvete levou um mês e 45 dias pra conseguir a pronúncia correta. Porém, é um nome que é curto e impactante, eu acho que faz o requisito, sabe? E foi bonito que foi uma homenagem que você fez pra eles, né? Sim. Eu tô assistindo, saindo um pouco do foco, tô assistindo a minissérie nova da Globo que fala sobre os judeus, né? Alguma coisa de liberdade, esqueci, gente, me perdoem. E conta a história do Hitler, né? Que não gostava dos judeus. E é uma história muito forte, vale a pena vocês assistirem, né? Uhum. E a gente que vê produções como essa, né? E vai remetendo aí como é que essas pessoas viveram, né? Sem sombra de dúvida, o que você fez de colocar o nome drag de Zolovac em homenagem? Já mostra o tanto que muitas outras pessoas poderiam homenagear, né? Pessoas que viveram, que passaram por essas situações, né? É, eu sempre fui muito apegado à família e eu achei, eu acho que isso é muito importante pra mim. Eu tenho sorte de uma família que me apoia com as coisas, por N questões, mas eu sempre tive muita gratidão com relação a isso. Então, eu acho que colocar e levar eles pra frente é uma coisa que era importante até pra mim. Agora, você falou que tem 35 anos? Isso. Nós temos, então, a mesma idade, 86? 86. Ah, que mês? Março e você? Nossa, eu sou de fevereiro. Ah, quase. E como surgiu a questão de ser drag queen? Começou desde pequeno, você se inspirou em alguém ou já era, teve um amigo que se montava e você sentiu aquela curiosidade, aquela vontade? Como surgiu a montagem de drag? Como é que foi essa transição assim? Então, na verdade, eu, quando eu tinha 15 anos, eu fui pra um evento de anime, atrás de um VHS, uma fita VHS de um filme de Sailor Moon, que é um anime que eu adoro. E aí, eu conheci os cosplayers, e aí comecei a conversar e falei, nossa, isso é muito legal. E aí, comecei com cosplay, aos 15 anos. Sempre fui uma pessoa muito intensa, sempre fui uma pessoa muito performática. E aí, dentro do cosplay, eu juro que isso vai chegar em algum lugar, tá, gente? Eu tô só dando background. E aí, dentro do cosplay, comecei a me apresentar, a fazer performance, e aí eu consegui todos esses títulos mundiais, né, e títulos nacionais, e latino-americanos, e europeus também, e consegui fazer muita coisa dentro do cosplay. E aí, chegou um momento que eu não tinha mais pra onde ir com o cosplay, entendeu? E a questão do cosplay já não me preenche tanto, né, porque o cosplay você se apropria de um personagem, faz o figurino dele, e é isso, é criativo, é. É uma coisa que você expressa, é. Mas tem algumas questões de limitadoras, entendeu? Se você quer competir, por exemplo, o cosplay é vermelho, então tem que fazer com vermelho específico do personagem, e eram umas coisas que meio que eu já não queria mais. Então, eu entrei no musical e queria ter um personagem meu, tá? E aí, na época de 2014 pra 15, a gente ia ter um show da Dordelano, aqui em São Paulo. Foi na época que eu conheci Drag Race, e eu tava super mega fã, e eu falei, cara, eu quero ir pro show dela. Eu tava muito, eu queria muito conhecê-la, queria pegar meet and greet, tudo mais, e eu falei, eu não quero ir normal. Falei, vou montada? Vou montada. E aí, usando essas habilidades de cosplay, montei um figurino, eu tinha uma amiga, ainda tenho, graças a Deus, é uma pessoa muito querida, ela é uma streamer, chamou Luhimura, também é do meio de animes e mangás, e ela falou, vem aqui em casa que eu vou te maquiar. E aí fez o primeiro rosto de Eslováquia. E aí eu fui pra essa festa, foi a Priscila, aqui em São Paulo, que era uma das maiores festas queers do Brasil. E aí fiz o meeting group de Ecuador, tava montado, amei, e de lá pra cá comecei a fazer as coisas por mim mesmo. E aí foi assim que eu comecei, fiz a transição do cosplay pro drag, em 2014 pra 15. Bom, vocês conferiram aí que eu fiz uma pergunta pra Eslováquia, como surgiu a ideia de criação da drag, da montação toda, porque vocês ficaram um pouco sem áudio, né, porque eu esqueci de colocar, apertar o meu volume, mas ela já disse aí como surgiu a drag dela. Agora, você é fã de, é lógico que você se veste de animes, mas qual é o anime que você é mais fã e que você já se vestiu do personagem inúmeras vezes pra ir nos eventos? Eu sou mais gamer, eu prefiro mais games, mas o meu anime favorito é Sailor Moon, eu tenho várias coisas, eu já fiz vários personagens desse anime, Sailor Netuno, Sailor Galaxias, Sailor Stormaker, Sailor Star Healer, e aí a coisa vai. Inclusive, um dos figurinos que eu tinha pra academia era de Princess Ranty, que é uma das personagens de Sailor Moon, não é spoiler porque eu não cheguei a usar, né, por alguma razão não cheguei a usar. Será que você não precisou? Será que eu fui eliminada antes? Fica aí o mistério, vamos ver o que vai acontecer. Mas tinha os figurinos de Princess Ranty, que eu não cheguei a usar e eu tô muito ansioso pra fazer pelo menos fotos com eles. Mas Sailor Moon, eu diria que é o meu anime favorito, e game Final Fantasy, que é uma série de jogos que eu acompanho desde os anos 90, e sai Capítulo Novo e eu continuo com a mesma maluquice de sempre. Bom, falando então agora sobre os dois episódios, né, o primeiro episódio nós assistimos e já dá de cara com aquela cena maravilhosa, a área da Blue Space, que eu acho que é linda, maravilhosa. A Blue Space é uma das maiores boates, né, de arte drag do Brasil, é referência, né, no exterior também, e é um espetáculo maravilhoso, um atrás do outro, e muitas drags têm aí o sonho, né, eu acho que o sonho de muita drag queen por todo o Brasil é de se apresentar no palco da Blue Space. Como é que é hoje? Tá gravando um reality show e justamente, entre aspas, né, se apresentando no palco da Blue Space, com aquele elenco grandioso que tá fazendo parte da academia. Então, foi muito emocionante. Não foi a minha primeira vez me apresentando na Blue Space. Ah, não foi? Não, eu fiz, eu abri o show da Naomi Smalls, que foi lá na Blue Space em 2018, que foi, pré-pandemia, o meu último show de drag. Foi a última coisa que eu fiz como drag, meu último gig, meu último job em 2018, aí fiquei um ano sem nada, e veio a pandemia, nada aconteceu, e aí já voltei direto pra Blue Space, mas é uma emoção muito grande, porque é uma casa fantástica, a estrutura deles é incrível, e você tá lá, você olha pra um lado e você acha, parece que vai ser a Thalia Bombinho de um lado, parece que vai subir a Silvete, a Alexa Twister vai sair rodando, é uma casa muito significativa pra nossa comunidade. E quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, esse lugar me pertence, sabe? A sensação de pertencimento foi muito grande, né? Tanto pela produção, que era muito acolhedora, quanto pelas outras meninas, quanto pela produção da própria casa, o Wagner, o Alex, são pessoas muito queridas. Então, foi muito legal estar nesse que é o maior palco queer do Brasil. Bom, primeiro episódio contou aí com a apresentação das queens, né? Entrando, teve muitas caras novas, algumas já estão aí no gosto da galera, né? Na internet, esse negócio da internet hoje facilita muito a gente poder conhecer outras pessoas, conhecer a arte de outras pessoas. E como é que foi o convívio no início das gravações? Não dá spoiler, porque a gente tá falando do primeiro e segundo episódio, ok? Sim. Com as outras queens, né? Porque são pessoas diferentes, né? Com o seu pensamento diferente, uma da outra, com o estilo, como é que foi a convivência com elas? O convívio com as meninas foi muito tranquilo, né? Eu acho que tava todo mundo tão vindo de uma situação ruim, né? De pandemia, de isolamento, por mais que algumas não estivessem seguindo o isolamento tão rígido, algumas já estivessem mais confiantes pra sair de casa, mas a gente ainda tava sentindo muita falta de contato. Então, eu acho que isso ajudou bastante o nosso ambiente. Foi muito legal. Algumas meninas eu já conhecia, outras eu fiquei muito contente de conhecer. E foi, eu digo, foi uma das melhores experiências que eu tive no meio drag, né? Porque as meninas se ajudaram, a gente acabou formando uma amizade muito grande. E até hoje a gente tem, isso não é um spoiler, porque a gente tem um grupo do WhatsApp, a gente se conversa quase todo dia, a gente manda a link de umas coisas uma pra outra. E foi muito legal. Foi um convívio muito bom mesmo. Eu já participei de alguns outros concursos de drag e não tive um quinto do bom relacionamento que eu tenho com as meninas do academia. Então, eu fico muito feliz. Todo mundo, de fato, queria ganhar, todo mundo, de fato, queria chegar na final, todo mundo, de fato, queria levar a coroa, mas as pessoas eram maduras o suficiente pra entender que não adianta a gente ser escroto uma com a outra, porque a gente vai trabalhar junto, a gente vai conviver, né? O academia foi um período muito pequeno, um ponto de partida pra muitas das nossas amizades. Outras a gente já trouxe de casa, mas pra muita gente foi um início, a gente se conheceu ali. Então, não adianta a gente ser super competitiva o tempo todo, porque não é isso. É sobre se apoiar, é sobre conhecer, é sobre trocar contatos, trocar experiência. E daqui pra frente a gente vai conviver, né? Como o elenco da academia, três, como membros desse programa e tudo mais. E isso foi um ponto de partida. Acho que a maioria das meninas conseguiu entender e levar dessa maneira. Então, foi muito legal a convivência com todas elas. Bom, eu perguntei porque a gente sabe que o universo artístico, assim, de boate, drag queen, tem muita drag que é só Jesus na causa. Fazem cada coisa pra coleguinha, que, às vezes, só quem tá atrás dos bastidores vê o que acontece. Então, é porque é um mercado muito competitivo, né? Então, eu... Querendo ser melhor que a outra, a outra não aceitando e dando rasteira. E isso é o que é o feio da história. Então, na verdade, eu vi o Ducus Play, que era isso, só que com crianças de 14, 15 anos, que tem muito tempo na internet, tem muito tempo livre e tem poucas inibições. Então, pra mim, uma drag, assim, é... Ok, já passei por isso. Então, eu não tô nem idade, eu não tenho nem paciência, nem tempo pra dedicar a encrenquinha. Então, se a pessoa quiser encrencar comigo, ela vai ter que se esforçar muito e vai ficar me conto sozinho, porque pra mim não me afeta muito. E eu dei muita sorte de ter minhas bestes, assim, o que é Kira comigo. De fato, sim, ter amigas com você em uma competição é um porto seguro. A gente acaba se apoiando, a gente já se apoiava fora, né? Mas estar lá com elas fez muito sentido, foi muito agregador pra experiência. Se incomoda alguém, eu sinto muito. Se não incomodou, eu fico feliz, porque a gente se incomoda com a amizade dos outros, é uma pessoa muito amarga, não é? Mas, sim, é um meio competitivo, mexe com imagem, mexe com ego. Então, às vezes as pessoas saem um pouco fora da caixinha. Mas eu já passei por tanto que é minha bala. Bom, falamos aí sobre a Fefe, né? E como é que foi estar tendo aí uma integrante de outra temporada, mas agora, né? Sendo a inspetora, né? Que vai estar aí vigiando vocês nas provas, nessa competição. A gente não chegou a ter muito contato com a Fefe, porque ela passava mensagem ali no espelho. Olha só, foi só no telão. A Fefe era um holograma, mas eu amo a Fefe desde a... E olha que eu jurava quando assisti, eu imaginei que ela estaria ali mesmo, né? São os segredos da televisão, a pós-produção de milhões de dólares. É, são condições, como se diz a Silvete Montilho, são condições, né? Mas ficou muito bacana, né? Ficou meio Harry Potter, né? Gostei bastante. Aliás, Just Us for a Fefe, com a questão do Instagram, espero que tudo se acerte pra ela. Essas coisas são... Pra gente que trabalha com imagem, né? Que a gente depende dessas coisas, é terrível. Espero que realmente tudo se acerte pra ela. E ela é uma pessoa muito maravilhosa, né? Uma pessoa que a gente acompanha, vem trilhando um caminho bom, né? É uma pessoa engraçada, uma pessoa que leva a arte com muita responsabilidade. Então, eu fiquei muito feliz que ela estivesse nessa temporada, né? Eu acho que poderia ter tido outras pessoas das outras temporadas, sim. Mas se ela está, é porque ela fez por merecer, porque o perfil dela se encaixou mais na proposta da terceira temporada. Então, a gente só tem a agradecer por ela estar agregando, né? Nessa terceira temporada. Por ela ter topado essa tour, que foi muito legal. Foi realmente agregador. Agora, Silvete Montila, Cabral e o outro jurado lá, conselheiro que... Hã? É o... O Alexandre. É o Alexandre Hescovitch. Como disse a Silvete. Eles são muito durões, assim, Slovakia? Eles pegam no pé mesmo, com relação às provas, à roupa, essas coisas? Eu acho que não é que eles pegam no pé, mas eles estão ali pra isso, entendeu? Se for todo mundo muito elogios, diversão, festa só sequencianeira, ninguém vai pra frente. O intuito da academia é, de fato, preparar uma nova leva de artistas pro mercado. Então, as coisas são, de fato, como o mercado é, né? O mercado não vai te dar um mês e meio pra você preparar uma performance. Às vezes, a pessoa liga pra você e fala você tem aqui, eu tenho 45 minutos, eu chego aqui na boática do Troll da Cidade, então você bate a cara no estojo de maquiagem e vai. Essa primeira prova, pra mim, foi um pouco traumática. Mas não foi por conta dos jurados, não foi por conta de convidados, nem nada. Era questão de como eu, como participante, encarei a prova. Mas eu não acho que eles são muito carracos, muito grosseiros, muito... Eles estão ali pra fazer exatamente isso. Porque, de fato, a gente entende que é pra tirar o melhor da gente. É, falando de prova, né? Você teve um probleminha na sua prova, né? Na dublagem lá, que foi a roupa, né? Então, na verdade, a roupa estava bem de acordo com a performance. É que, como nós fomos instruídos a escolher uma música que não tivesse direitos autorais por conta do YouTube, foi uma coisa meio assim, pá, pega uma música que não tem direitos autorais, e menos de, sei lá, a gente tinha um tempo de uma hora e pouco pra preparar. E aí eu falei, cara, não faço ideia. E aí, no final, depois a gente conseguiu, e eles trocaram. A minha música, na verdade, na edição, ela foi trocada. Tá? Eu tava dublando. Era uma música de uma cantora libanesa, chamada Mijan Farrés. Chama-se Kifakenta. E é uma música que fala do universo de Pinnap, fala de coisas assim, só que é em árabe. E aí, a questão da composição do meu visual todo, tinha uma história. Confesso que era uma história que precisava entender um pouco. Mas, eu fiz o que eu queria fazer. Era um look, como eu falei, era um look de palco, de performance. Não era um look de performance, era um look de close. Aí eu acabei agregando o Véu de Isis, e aí eu ia fazer uma coisa de um burlesco. Só que a música que eu passei pra eles, era a versão do clipe. E o clipe começa com quase 40 segundos de som de, som ambiente, som da rua. Porque mostra a ambiência até chegar no clipe. E a gente tinha um minuto e meio. E aí eu perdi muito tempo naquilo lá. Acabou não indo pro ar. Isso até espero que não tenha problema falar. Mas, dizendo que eu mesmo me compliquei. Eu tomo pra mim mesmo a responsabilidade das coisas. Não tô falando, ah, e eu me gonga. Não, eu que errei. Eu que não tive o traquejo de falar, não, cara, outra música. Vamos pra outra coisa. E aí tem as questões de burlesco, que envolve o Vodavio, que envolve as coisas de Oriente, né, de países orientais, de Península Arábica e tudo mais. Então, a roupa conversava ali com o universo, sim. Eu não tava de louca, vestida de uma etnia, dublando sobre outra. Não foi esse o momento. Mas, de fato, podia ter aproveitado melhor o véu. Podia ter aproveitado os assets da roupa. Essa roupa que eu tava, ela, de fato, era toda trocada. Ela dava pra fazer o review todo. Dá pra tirar inteira. Mas, como eu tinha umas armações, algumas coisas assim, ela não tava ali no ponto pra tirar. Então, foi o que tinha que ser. Foi um chacoalhão. No final das contas, deu errado, mas não deu tão errado. Não sei a ponto de eu sair. E eu, de fato, não achei que foi a pior da noite. Porém, se os juízes disseram quem sou eu pra discordar, eu tava lá pra ser julgada por eles. Ponto. Então, a opinião deles foi o que é o que conta. Eu não vou ficar remoendo isso nem um pouquinho. Bom, o importante é a competição, né? O importante é que você ficou salva no segundo episódio, né? O segundo episódio mesmo foi um momento de extrema... Como se diz, gente? Eu fiquei muito nervoso, né? Porque quando foi noticiado pela Silvete que duas pessoas iriam sair, a pessoa que fez a competição mais ia levar outra, aí eu fiquei, meu Deus, não acredito, não teve eliminação no primeiro episódio e agora vai ter uma eliminação dupla no segundo. O coração quis sair pela boca, né? Então, mas eu passei a semana pedindo desculpa para as pessoas por ter deixado todo mundo nervoso para o Silkers e os eslováquicos que a gente divide a nossa fanbase. Eu passei a semana em terapia pedindo desculpa, prometo tentar não dar tanto trabalho assim mais, não sei o que vai acontecer, mas eu, olha... mas a questão de você levar outra pessoa não é tão arbitrária assim, né? Porque a gente a gente designava papéis umas para as outras ali, então, se a minha performance estava ruim por conta da maquiagem, nada mais justo que sair a pessoa que fez a maquiagem ruim, né? Se estava ruim por causa da performance, nada mais justo do que levar a pessoa que fez a maquiagem ruim, a performance ruim. Então, é que a gente, falando assim, parece um negócio, nossa, vai sair e vai levar uma pessoa, parece que não tem propósito, mas, no fim das contas, faz sentido, né? É a competição, a gente assinou por isso, então não tem por que a gente ficar revoltada que sair, a gente fica chateado. Eu, se saísse e fosse embora sozinha, ok, agora, eu saí e ter dado a chance de tirar a minha melhor amiga da competição, eu ia ficar muito frustrada, mas por ter tirado a Silk, né? Mas, se o trabalho dela foi aquém do que era esperado, a gente não tem muito o que fazer. Porém, graças a Deus, não foi o caso, a gente está salvo, a gente viveu para contar a história por mais um dia, e aí, um dia de cada vez, né? Que é uma competição, a gente nunca sabe o que vai acontecer. É, terceiro episódio já chega no YouTube amanhã, oito horas à noite, então, a gente vai ver se vai ter... Ah, bom, se bem que, tipo assim, né? O primeiro episódio foi só, né? Foi de boa, o segundo episódio teve, ia ter eliminação, então, provavelmente, não vai ter no terceiro episódio. Assim a gente espera, né? Porque aí a gente consegue acompanhar mais o desenvolvimento das Queens, né? Então, posso falar, isso não é um spoiler, mas é a estrutura, talvez não tenha ficado clara pela edição, que foi um episódio super rápido, mas a estrutura é assim, faz, o primeiro episódio monta o bottom, o pod e o bottom, né? E o segundo desenvolve o bottom, né? Então, as eliminações sempre são no episódio seguinte, isso foi explicado, mas talvez não tenha ficado tão claro, né? Pode haver um plot twist no meio da temporada? Pode, mas a princípio, vamos lidar com a temporada sendo assim, o episódio ímpar é o episódio que tem a prova que define o top e o bottom, né? A reparação, e o episódio par, que é o episódio seguinte, é o episódio que tem o ensejo da recuperação, é o episódio focado na pessoa que tá de recuperação e no grupo, que é uma coisa legal, eu achei uma dinâmica no fim das contas legal, deixa todo mundo nervoso, porque é um inferno participar ali da coisa, você saber que, cara, eu de fato não tô salva, porque é complicado também, né? Você faz episódio e no outro você tá salvo, você não faz nada, e aí você nem participa, não, tem que participar também, tem que ajudar a sua amiguinha, era uma outra dinâmica que a gente não tá acostumado, a gente tá acostumado com os drag races da vida, que cada episódio é um desafio, começo, meio e fim, começo, meio e fim, sai, 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 ou não sai, ou sai todo mundo, ou não sai ninguém, mas é um novo estilo, é um novo modelo de competição, que é só a gente se acostumar. É, mas vamos torcer aí pra ninguém sair, quem dera, né, se fosse assim, se ninguém saísse. Ah, eu quero que saia todas essas piranhas, eu tenho tempo, o meu joelho de paçoca já tá pitando aqui. Brincadeira. Bom, gente, olha só, vocês vão acompanhando aí na tela, é, o Instagram da Slovakia, tem algumas fotos maravilhosas, né, essas que nós usamos aí, na nossa capa, do vídeo de hoje, quem que tirou essas fotos? É, é uma fotógrafa carioca que mora aqui em São Paulo, mas é uma das melhores amigas, chama HB Alecardi, ela é super, super fantástico, fotografar com ela é um dia no parque, assim, ela é tranquila, ela é uma menina de um metro e vinte, mas com um coração enorme, e ela tá com a câmera assim, as coisas fluem de uma forma super rápida, super fácil. Agora, eu vi umas que tem uma maquiagem, tem um elemento show de bola na maquiagem, tem aquela da Xirra, né, que você tá com dois braços, era de verdade, os quatro braços? Era? Tinha o braço falso mesmo ou era a montagem? Era o truque de iluminação. Ah, não acredito, ficou perfeita, perfeita a foto. A careca era real, eu fiz uma careca de látex com os espinhos, mas os braços, eu tirando uma foto assim, depois eu tirando uma foto assim, porém, deu o efeito. Agora, você acha que a maquiagem drag mais simples, assim, é bem mais fácil de fazer do que um cosplay? Não, eu não acho, acho que cada uma tem um grau de dificuldade, e cada um tem um grau de dificuldade dentro da proposta do seu personagem, né, eu nunca vou dizer que uma maquiagem de top drag é mais fácil, mais difícil do que a minha, porque eu não vivo naquele universo, tá, eu conheço, eu levei anos pra conhecer o meu rosto, pra entender o que dá pra fazer, o que não dá, tem dias que você não tá bem, você faz o show, você fala, nossa, eu passei carvão mineral na cara, e joguei um negócio, comecei a tacar glitter pra ver se salvava, e não salvou, mas, é, eu acho que todas as maquiagens tem o seu grau de dificuldade, e cada um tem o seu grau de habilidade dentro do universo, eu, por exemplo, sou péssimo, péssimo, fazendo sobrancelha, então já adaptei meu personagem a não ter sobrancelha, só que só o dedão, jurando que os óculos vão me fazer parecer uma pessoa humana normal, mas, essa questão de não ter a sobrancelha, ajuda na questão da maquiagem drag? Ajuda, assim, na questão de se você for esconder. Porque te dá mais possibilidades de criar uma sobrancelha diferente, né? É, não, na verdade, você pode esconder, mas o processo de esconder é uma coisa que sempre tem É por isso que eu te perguntei, não ter a sobrancelha ajuda na criação dela, na make? não, ajuda porque você é uma tela em branco, literalmente, como você desenhar em cima de um dedão em tamanho real na sua cara, mas eu gosto, eu não comecei a fazer por preguiça, eu comecei a fazer porque eu ia para uma festa meio tema Halloween, eu falei, vou tentar, e aí eu achei o visual tão legal, mas tão legal que eu falei, e aí você começa a absorver, você começa a criar a sua identidade a partir desses momentos, e aí daí pra frente comecei a atirar mesmo, e falei, não tem problema, eu trabalho com moda, eu trabalho com figurino, então a galera já é mais tranquila com relação a isso, é gonga, não é mais fazer o que, mas não é uma empresa de administração que eu tenho que estar na gravata todos os dias, então eu tenho essa sorte, esse plus, de poder fazer isso, mas às vezes faz falta, eu olho as minhas fotos de quando eu tinha 20 anos, até que não era feita a sobrancelha, você com 35 anos de idade, tem uma carreira já grande, você pega aquelas fotos do início da carreira de cosplay, você se compara hoje em dia, faz assim, poxa, é só um exemplo, poxa, mas eu não melhorei nada, ou que evolução, meu Deus, o que eu era, e hoje, quem eu sou, já teve essas comparações? sim, olha, eu tenho uma história muito doida, que é, assim, hoje, a minha mala de maquiagem é literalmente uma caixa de pincel, uma caixa de pescadora que abre, e uma caixa quase de ferramentas de coisa de maquiagem, mas isso é o kit viaja, que é o básico do básico, então pesa, sei lá, 5 quilos. Eu lembro que a primeira vez que eu competi no Mundial de Cosplay, eu fui pra Nagoya, no Japão, pra participar do World Cosplay Summit, que foi a primeira vez que o Brasil participou, entrou no circuito mundial e fomos eu e minha irmã, a gente foi representar o Brasil pela primeira vez, e eu viajei literalmente com um lápis de olho, um pó compacto e nenhum outro item de maquiagem, eu passava farinha na cara e riscava o olho, assim, que era 2006, era um outro tempo, eu era jovem, consequência, e foi isso, assim, foi uma semana no Japão eu me maquiando com dois itens de maquiagem, chegava em um hotel, lavava o rosto e não saía, ficava aquela moço ponhoca na cara, e hoje, assim, é água micelária, não sei o que, é lenço de decido, é primer, blá 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 blá, e a coisa vai, então, assim, mudou bastante coisa, graças a Deus que eu evoluí, que eu não estou com aquela mesma carinha de malcreia que eu tinha em 2006, que eu não fazia nada, mas a base ajudava, porque eu não tinha rugas, eu precisava de um hialurônico, né, de umas coisas assim, mas eu não tinha tanta técnica, eu não tinha tanta experiência e nem sabia o que fazer na minha cara. Eu nunca tive uma mãe drag, tem duas pessoas que eu considero minhas mães drags, mas não porque pegaram e me ensinaram, além da Lu, que fez a minha primeira maquiagem, mas são pessoas que me deram oportunidades, é uma aqui no Brasil e uma lá fora, mas... Qual que é o nome delas? Aqui em São Paulo é a Divina Harry Leiser, que ela tinha uma festa chamada Cover Girl, que ela me deu a minha primeira oportunidade de performance, e eu sou muito grata, a Divina é uma pessoa que eu chamo de mama até hoje, e eu gosto muito dela, eu acompanho o trabalho dela e dele, o out dela também, e tem muito carinho. E a minha segunda dragman é a Sugar Can, de Lupoza Drag Race, dessa primeira temporada, que me deu a minha primeira oportunidade de job lá fora, ela me chamou para fazer uma festa em Nova York, era uma festa da Sugar, da Bob Dry Queen, e da The Surrey Bottoms, e até hoje eu tenho um relacionamento muito bom com ela, a gente troca mensagem, a gente conversa bastante, e eu chamo ela de mom, e ela responde, ah, my sweet little child, e é um amor, eu gosto muito das duas, eu considero as duas minhas drag moms, mas pela questão da oportunidade, não por me ensinarem maquiagem, mas eu nunca pedi nenhuma dica, eu já estava ali meio estabelecido, quando cheguei no rolê, a menina divina, que eu era um homem de peruca, fazendo as covergirls da vida, mas era a proposta festa, que era para new faces, para drags novinhas, mas na questão da maquiagem, foi um freestyle sozinho aqui. Bom, é, a gente sempre tem esses momentos, essas experiências, mas é muito bom, quando você vai evoluindo, vai crescendo, e você encontra pessoas, que já estão um pouco acima, do que você está vivendo, mas ainda elas têm essa paciência, de poder te ajudar, te ensinar, te trilhar para o caminho certo, nesse universo drag, isso é muito bom, porque foi o que eu falei, tem muitas drags, que quando pegam para ajudar, ajudam, estão ali do lado, fazem de tudo para a filha, ser uma drag conhecida, aprender bastante, mas tem outras, que é só Jesus na causa, tem que vencer, tem que afastar. Eu acho tão triste isso, porque na minha opinião, assim, o conhecimento parado é o conhecimento morto, né, então, se você não compartilha com as pessoas o que você aprendeu, o pouco que você sabe, ninguém impolui, né, as coisas, as pessoas não precisam redescobrir sozinhas, as coisas que uma pessoa, às vezes, do lado dela já sabe, e eu sempre me coloco na posição de ajudar, no que eu puder, eu falo isso no Instagram, e as pessoas ficam tipo, ah, que raio é assassino, eu falo gay, eu sou homem peruca, se vocês vissem o meu estado, de marinho, enquanto eu respondo vocês, eu geralmente, eu estou escovando dentes, tudo na cama, com o cabelo, assim, então, não existe esse glamour, é um personagem, mas eu, como Maurício, ou eslováquia mesmo, sempre me coloco a ponto de ajudar, eu tenho algumas filhas drags pelo mundo aí, mas, o que eu puder fazer por qualquer um, eu sempre estou disponível, né, tanto para cosplay, quanto para drag, não sou a pessoa mais expert de maquiagem, essas coisas, mas, o que eu puder ajudar, eu estou sempre disponível, é isso mesmo, compartilhar, ideias, essas experiências, para as outras pessoas, é sempre muito bom, mas, também, né, a gente tem que focar, no que está acontecendo, que é a academia de drags, é amanhã, 8 horas da noite, no canal oficial, tem a academia de drags 3, terceiro episódio, que, como é ímpar, né, não vai ter, eliminação, será? eita, o coração já, já começa a acelerar, mas, olha, queria agradecer a Eslováquia, por ter cedido um tempinho, né, dela aqui, é, eu acho, às vezes você deve estar se perguntando, ah, mas a Eslováquia não está, não está montada, né, a gente até questionou isso em off, né, porque muitas pessoas, às vezes, acham que, que, é, a pessoa falar por, por, pelo personagem drag, ela tem que estar montada, eu até questionei para, para, para ela, né, ah, mas, vamos fazer montada, vai fazer e tal, como é que você quer ser chamado, nome de menino, ou de drag, e aí ela explicou direitinho, que, com ela não tem problema nenhum, com relação a isso, né, é que a questão é que a gente está numa semana, meio complicada, isso é uma semana de Natal, sim, também, e as minhas coisas ficam no ateliê, as minhas coisas de maquiagem, eu tenho aqui, esse trecho desse cosplay que eu estava fazendo, quando eu estava aqui, a Eslováquia podia, a Eslováquia podia ter vindo de Homem-Aranha, esse é, esse é, eu pensei que era com o jogo de Homem-Aranha, não é, é de um jogo chamado Game Team Impact, uma pessoa chamada Senhora, é, e eu estou fazendo aqui e tal, e aí eu estou sem as minhas coisas de maquiagem, eu não queria deixar, passar por nada a entrevista, é, e como não a academia, vocês viram a gente de boy, não, não seria um estranhamento tão grande, mas, me comprometo a voltar, montadíssima, aqui, ao invés de ter os pães de WandaVision, venho a própria WandaVision aqui, fazendo as coisas, então, aguardem, eu só espero que você não volte como convidado de eliminação, tá, de eliminado, vou me esforçar, pelo amor de Deus, eu quero, eu vou torcer para que todos, todos os candidatos que passem por aqui, demorem bastante para ser eliminado lá da academia, vou me esforçar para isso, prometo, bom, já deixa então a rede social, o canal no YouTube, algumas, algumas redes de comunicação, para as pessoas te acharem aí, nas redes sociais, se tem algum projeto bacana, em desenvolvimento, se já pode dar spoiler, para todo mundo acompanhar, então, bom, as minhas redes são todas, o mesmo arroba, arroba, house of eslováquia, H-O-U-S-E-O-F-S-L-O-V-A-K-I-A, eu adoro soletrar, então, eu sei fazer essa performance, a gente, eu tenho, a gente, parece que eu agredo, e preso, e era só eu de peruca, e eu sem peruca, eu tenho o Instagram, é a minha rede principal, o Twitter também, e o YouTube, eu lembrei que eu tinha esse canal, tem uns vídeos que estouraram, que é justamente tutorial, ensinando a fazer asas, ensinando a fazer armadura, coisa de cosplay, penso em voltar com ele, que agora, esse fim de ano, começo de ano, foi muito atribulado, também, se vocês quiserem se inscrever lá, é para ver o conteúdo que a gente, que eu tenho, e para os próximos conteúdos também, tem alguns projetos para 22, mas, são mais na área do geek, né, eu trabalho, com eventos, de cultura geek, aqui no Brasil, um evento chamado, o Con X, ele vai acontecer, em julho de 22, se tudo der certo, e vai dar tudo certo, é um evento super grande, aqui em São Paulo, de cultura geek, e eu coordeno a parte de cosplay, e cultura queer, então, esperem, essa, essa transversalidade, dos dois universos, que conversam muito, é, a gente só, às vezes, não atinou, que eles conversam tanto, então, é, preparando uma programação, muito legal para vocês, e também, faço figurino, eu trabalho com alguns artistas, aqui de São Paulo, de fora, então, mas esses eu, ainda não posso falar, tem office, NDAs, mas, eu estou assinando algumas produções, de figurino, também, e é isso, peraí, 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 ouvi, ouvi que a Slová, que está fazendo figurino, para a Pabllo Vittar, Glória Gruber, meu Deus, seria um sonho, seria um sonho, menino, você sabe, que a Pabllo, no início da carreira dela, a gente ligava, para a casa dela, lá em Minas, não diga alô, diga alô, Pabllo, a gente conversava, no telefone com a Pabllo, e hoje em dia, a gente não consegue, nem jogar perto, eu fui, olha, a Pabllo de raiz, quando ela abriu, a Dordalana de novo, na The Week, aqui em São Paulo, eu estava, eu fui, aí foi melhor, do que o show da Dordalana, inclusive, e era o comecinho da Pabllo, e hoje, a ver onde ela chegou, o que ela conseguiu, é de brilhar os olhos, assim, é fantástico. A gente, como o canal LGBT, que é IA+, a gente se orgulha, de todas as pessoas, que passam aqui pelo canal, porque, em que grau, que a gente imaginaria, que a Pabllo, ia estar, estourada, que a gente ia, nem conseguir chegar, perto dela, e a gente falava, no telefone com a Pabllo, a gente ligava, ela para a casa dela, né? Dava um SMS, no pager da Pabllo. E a gente, aí, tipo assim, a gente se orgulha muito, né? Porque o canal, já tem 11 anos, então, 11 anos, já passou muitas pessoas, que hoje, está aí, é, uma das pessoas também, que é, Lince Paulino, que é a Chucheta, também, poxa, era colado na gente, e a gente se orgulha muito, né? A Chucheta, vem aí, será o reality da Chur? O que a gente acha? Será que vem? Ah, não, a Chucheta, se a Chucheta fizesse uma participação, lá, na academia, nossa, é ser show de bola, eu ia amar, mas a gente espera que, assim como esses artistas, né? Vocês que estão passando também, daqui a um tempo, decolem ainda mais, né? Porque a gente quer ter essas recordações, né? Daqui a algum tempo, olhar e falar assim, poxa, Eslováquia, hoje está aí, no mundo cosplay, no exterior, e não lembra nem da gente mais, mas a gente tem o vídeo. Eslováquia só não vai lembrando, porque a memória é de uma idosa, mas no coração está tudo certo. Bom, queria então te agradecer pela participação de hoje, amanhã tem a Academia de DX3, né? fiquem sempre conectados aí, e no próximo vídeo, a gente volta com outra convidada especial para vocês aqui, então, sempre acompanhe, porque a gente sempre solta muitas coisas nas redes sociais, e vocês também acompanhem as notícias no nosso site, mundodetv.com.br. Então, vá lá, assista, acompanhe, porque é muito bom ficar aí por dentro de tudo que acontece no universo de Academia de Drags. Eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E se você gostou do conteúdo de hoje, dá uma espiadinha no nosso site, mundodetv.com.br, porque está, ó, cheinho de novidades e notícias para vocês. E aí